Como que nós ganharemos o token do ILT, que seria o token do jogo, né? Nós temos aí, Batalha de PvP, Daylink Quest, onde você vai ganhar o Dunnets, né? E vai conseguir trocar por ILT, e o ILT você vai conseguir trocar por C2X. Fala, seus paradaises! Trazendo pra vocês aí mais um vídeo. E hoje nós iremos falar dessa plataforma aqui, a C2X ou o Comet2X. Depende de como você gosta de pronunciar, tudo bem? Então vamos analisar um jogo, porque aparentemente essa plataforma está pra lançar um jogo amanhã, dia 12, às 21 horas, horário de Brasília, né? Se tudo ocorrer bem com a plataforma. No caso do Critica Online, nós tivemos aí um atraso de aparentemente 4 horas, né? O horário previsto para lançar Critica Online estava ali por volta das 2 horas da manhã. Quando foi 6 horas da manhã, nós conseguimos jogar, né? Então tivemos aí um atraso de 4 horas, porém, nós sabemos que lançamento de jogos, nós temos que ter essa flexibilidade aí de horários, né? Antes de mais nada, se você já curte esse assunto de Play to World, jogue para ganhar peça. A vocês que não foram inscritos, por favor, se inscreva. E aquele gesto nobre da sua parte, onde ajuda demais aqui o vídeo a alcançar outras pessoas que queiram saber mais sobre o mundo da Blockchain Games. Deixa aquele joinha, certo? Vamos analisar aqui, aparentemente, o jogo que está para lançar amanhã. Vamos descer aqui, ó. Como vocês sabem, essa plataforma está trazendo jogos novos e também jogos antigos, né? Que nem Chromat Souls, se eu não me engano, é um jogo novo. Critica Online é um jogo antigo. Baseball aqui é um jogo antigo. Esse Idol Luke, que é o que nós iremos falar hoje, é um jogo antigo. Se eu não me engano, Dare, ela é um jogo novo e também o Chronix é um jogo que eu estou aguardando bastante. Também é um jogo novo, né? Então, é uma plataforma aí que está trabalhando com o mesmo mecanismo que a Marblex e a Wemix, né? Onde estão trazendo jogos novos e também ressuscitando alguns jogos, né? Tentando ressuscitar alguns jogos. Então, vamos falar desse Idol Luke, porque é o que, aparentemente, vai ser lançado amanhã. Então, vamos clicar aqui, ó. Em Beta Game Launcher. Então, vai aparecer aqui a telinha para a gente, né? Todos os jogos que estão em fase de beta, todos os jogos que já passaram no fase de beta, né? E já estão com o site oficial aqui, tudo bonitinho, né? E aqui, nós podemos ver que já tem um cronômetro, onde daqui um dia e 13 horas, que dá exatamente amanhã, né? Dia 12 do 6, às 21 horas, horário de Brasília, nós podemos ter esse lançamento se não tiver atraso. Eu pesquisei aqui sobre esse jogo para ver se já tinha alguma gameplay, se já tinha alguma coisa relacionada a esse jogo. Achei algumas coisas bem interessantes. Eu vou passar aqui para vocês, porque nós temos uma gameplay, porque, possivelmente, nós podemos ter algumas alterações de gráfico e tudo mais. Por quê? Eu entrei aqui no TapTap, né? Um aplicativo aí que é igual a PlayStories. E achei dois jogos com o mesmo nome. Idol Luke. Eu abri os dois aqui e comecei a analisar, certo? Aqui, ó. Aparentemente, o jogo era bem parecido, porém, os gráficos eram bem diferentes. Vamos deixar aqui, ó. Aqui, aparentemente, é a gameplay. Como vocês podem ver. Então, vamos olhar aqui o jogo oficial, ó. Aqui, nós temos uma breve de como vai ser a gameplay. Pode ver que é um pouquinho diferente, ó. Vamos analisar aqui. É um pouquinho diferente. Porém, galera, eu achei algo bem interessante aqui e eu quero trazer para vocês, porque, aparentemente, esse jogo aqui realmente é o mesmo, tá? Porém, com alguns gráficos melhorados ou até mesmo designer diferente um do outro, ó. Eu estou com a gameplay do Idol Luke, que já foi lançado ali, ó. Como vocês podem ver, dia 29 de julho de 2021. Então, esse jogo aqui já está rodando. Se vocês notarem, essa corujinha aqui, ó. Vamos pegar essa corujinha e vamos pegar o jogo original, ó. Tá vendo? Esse daqui é o jogo que está para lançar amanhã. E se vocês observarem, é a mesma corujinha. Então, é o mesmo jogo, porém, com alguns detalhes diferentes um jogo do outro, né? Pode ser que a interface do jogo aqui, nós podemos ter uma melhoria dos gráficos, da jogabilidade e da mecânica de como vai funcionar, tudo bem? Porém, nós podemos já perceber que o jogo é o mesmo, né? Eu tentei baixar ele aqui, né? Porém, ele fica somente nessa tela, como vocês podem ver, é no Bluestech. Tentei fazer o download no Nox, tentei fazer o download no LD Player, porém, fica nessa mesma tela aqui todos os emuladores. Não testei no celular para ver se passa. Então, vamos continuar aqui e vamos ver como que é a gameplay desse jogo. Deixa eu fechar aqui o emulador e vamos ver como, de fato, é a gameplay aqui desse jogo, ó. Vamos dar player aqui para vocês terem noção de, aparentemente, como que vai ser o jogo, né? Se vocês notarem, é um jogo aí bem similar a Summoners Wars Lost Century, entre outros jogos que tem essa mesma mecânica, onde você vai summonar vários e vários heróis, vai montar uma combinação ali, onde vai ter um tanque, vai ter um DPS, vai ter um suporte, entre outras coisas bem interessantes também, né? Nós podemos ver aí que você consegue montar também o seu time, onde vai cada bonequinho, né? Vai para cima, vai para baixo, vai ficar atrás, vai ficar na frente, onde nós podemos montar aquela combinação que o tanque vai ficar na frente, o DPS vai ficar atrás, aquele cara que vai curar vai ficar mais atrás ainda. Então, nós temos esse mesmo mecanismo, onde você não interage diretamente com os personagens, né? Você vai montar sua comp, vai colocar ali em Start, tá vendo? Ó, montou ali tudo bonitinho, colocou em Start, o jogo vai ficar jogando automaticamente para vocês. A única coisa que, às vezes, dá para você fazer é quando o personagem usa, o personagem carrega a barrinha aqui embaixo, como vocês estão notando, né? A barrinha azul aqui, ó, quando eles carregam essa magia, quando eles carregam essa barrinha, ele aparentemente solta um especial. Eu acredito que tem como você deixar no automático, né? Nós temos aqui também, ó, o sistema de gátia, né? Onde você vai summonar diversos heróis. Bem interessante esse joguinho para a gente ficar de olho, né? Nós sabemos que, aí, várias e várias empresas estão fazendo o quê? Pegando esses jogos bem antigos, estão repaginando e colocando eles para o Play to World. Por quê? É uma tendência do mercado. E quem souber administrar isso, consegue tirar ali 10, 15, 20 dólares na primeira, na segunda semana, colocar um dinheirinho no bolso e ficar esperando outros jogos. Porque a tendência desse ano é ter vários e vários jogos assim. E nós sabemos que se você conseguir pegar a oportunidade de sacar o primeiro saque, né? Você consegue tirar um dinheirinho muito bacana, colocar no bolso e estar reinvestindo em outros projetos que você acredita mais, né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você acredita muito no Ni no Kuni. Você consegue tirar ali 10, 12 dólares desses projetos e estar investindo no Ni no Kuni, onde você está acreditando, onde tem um potencial muito maior do que esses jogos, né? Então, você tem que saber trabalhar muito bem essa mecânica de jogos novos, onde você consegue colocar um pouquinho no seu bolso ou até mesmo estar investindo em outros projetos. Então, basicamente, é assim que funciona o jogo, né? Nós iremos aguardar. Aparentemente, amanhã nós teremos o lançamento. Se tudo ocorrer bem, né? Se tudo for ali, conforme eles estão falando, a partir das 21 horas, nós podemos ter esse lançamento aí de Idol Luca. Certo, galera? Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?